O Tribunal de Contas dos Municípios concedeu certificado de gestão efetiva e regular na prestação de contas ao prefeito de Luziana Cristóvão Tormim. O resultado foi obtido em pesquisa coordenada pelo conselheiro Valcenor Brás no IEGM, Índice de Efetividade da Gestão Municipal. Foram analisados os dados da saúde, educação, gestão fiscal, tecnologia da informação e meio ambiente. De acordo com o levantamento, a prefeitura de Luziana implantou medidas para melhorar essas áreas, aproximando do plano de governo deste ano e conseguiu nota B. Isso demonstra que a nossa gestão está no caminho certo, que nós temos servidores propos e conscientes do seu papel e que fazem desse seu dever um sacerdócio. Eu pedi o nosso parabéns a você, prefeito, a toda a equipe da prefeitura de Luziana, pela nota que vocês receberam aqui, a maior nota do estado de Oeste. Nós fazemos todo esse levantamento, esse cuidado, para que possa, nesse conjunto, fazer com que o prefeito saia daqui, como o Cristóvão disse, estimular a melhorar cada vez mais. E esse também é o nosso propósito. TCM, o Tribunal a Serviço da Sociedade. Tchau. Tchau. Tchau, tchau.